O relatório mensal da Polícia Militar aponta que no mês de outubro foram recuperadas na região do 18º Batalhão de Polícia Militar cerca de 30 armas de fogo e 47 veículos. Os números mostram que as ações efetivas da PM fez crescer em cerca de 85% o número de apenhações de armas em relação ao ano passado. Nós tivemos, por exemplo, só no mês de outubro, nós tivemos 30 armas de fogo, armas ilegais, né, que foram apreendidas. E essas armas aí, quando a gente apreende uma arma de fogo, a gente está evitando que algum crime aconteça, né? Pode ser um crime de roubo, pode ser um crime de homicídio. Então isso aí traz uma segurança maior para a população, tendo em vista que essas armas de fogo ilegais são as armas que se envolvem em crime. Dificilmente você vê um cidadão que ele teve o trabalho de tirar seu posto de arma, sua posse de arma, com essa arma envolvida em algum crime. Somente essas armas ilegais, né? Ainda de acordo com o relatório, nos meses de agosto, foram recuperadas 17 armas, seguidas de 18 em setembro. Em relação aos veículos, foram 10 em agosto e 17 em setembro. Com essas operações, nós também recuperamos vários veículos, né? Nos últimos três meses, nós tivemos 47 veículos recuperados, né? 47 veículos recuperados e 65 armas de fogo. Então é um trabalho continuado, né? É um trabalho de inteligência, é um trabalho também contando com a população, que faz denúncias, aumentar as denúncias. Isso aí também nos ajuda. É uma confiança que a população tem com a gente, de ligar para o telefone da viatura, de passar informação, né? Então isso aí nos ajuda bastante a fazer a apreensão e ajuda a população, porque traz uma paz social. O crescimento no número de apreensões, de acordo com o comando da Polícia Militar, está diretamente ligado ao número de ações que foram realizadas durante o mês de outubro. Segundo a polícia, a região de Tumtum teve um foco especial e por lá foi apreendida a maioria das armas. Aqui em Presidente Dutra, foram realizadas algumas operações que também visavam esse tipo de apreensão, tanto de arma quanto de veículos. Uma preocupação que tivemos foi naquela região do sertão de Tumtum. Tivemos algumas operações voltadas exclusivamente para aquela região, né? Tanto da força tática, da inteligência, das guardações de Tumtum também e de apoio de outras unidades, né? Que a Polícia Militar é uma só, né? O 18º BPM, ele compreende essa região de Praça em Dutra e mais três cidades, mas se qualquer cidade, qualquer batalhão que solicitar apoio, a gente vai enviar também o viadrão para lá para poder fazer esse trabalho conjunto. Esse trabalho conjunto, ele é muito importante, tanto na nossa área quanto na área dos batalhões de vizinhos, né? As operações tiveram uma atenção especial por parte da PM em cidades em que tiveram um grande número de ocorrências. Por exemplo, São Domingos, Tumtum, D. Pedro e Santo Antônio dos Lopes, que receberam o apoio da Força Tática, consequentemente, aumentando o número de recuperação de veículos e armas. O 18º Batalhão, sob o comando do Major Senilson, ele desencadeou nos últimos três meses diversas operações. Operação Fecha Cidade, Operação Saturação, são operações voltadas para as cidades que estavam dando mais ocorrências. entre elas a cidade de Tumtum, São Domingos, Presidente Dutra também, Dom Pedro, Capizal do Norte. Ela contava com reforço, né? Tanto da Força Tática, da Rotenca, com as motos, policiais extras, né? Que eram envolvidos na operação. Teve operação Presidente Dutra Seguro, com apoio de equipes de Timon, de Caxias, de Barra do Corda. Então, essas operações, elas ajudaram a aumentar o número de apreensões na área, né? Nas 14 cidades que compõem a unidade.